Música Estamos em Alto Paraíso. A cidade fica a 440 quilômetros de Goiânia e reúne cenários únicos no Brasil e no mundo. Música Aqui a referência é o Parque Ambiental da Chapada dos Veadeiros, uma área federal montanhosa com mais de 650 quilômetros quadrados, declarada Patrimônio da Humanidade. Música Quem já visitou a Chapada dos Veadeiros sabe que lugares bonitos não faltam por aqui. São cerca de 40 quilômetros de trilhas que levam a inúmeras cachoeiras, lagos e regiões cheias de animais silvestres. Música Este promotor de eventos já tinha ouvido muitos elogios sobre a beleza da região e veio com um grupo de amigos conhecer a Chapada. Música Aqui a gente tem toda a parte aberta, tem toda a natureza e abre um pouco a mente também. Andando aqui pelas trilhas nós percebemos que o parque também tem suas deficiências. E uma delas é a falta de pontos de apoio ao visitante. Se alguém sofre um acidente ou se perde, dependendo da distância da entrada do parque, o socorro pode ser muito demorado e difícil. Mas a principal reclamação dos turistas é de que o parque tem uma cota limite de visitação diária, que é de apenas 450 pessoas. Yon é agente de viagem e guia pessoas no parque há 26 anos. Ele explica que a visitação aumentou bastante e que recentemente tem enfrentado constrangimentos por causa do limite de visitantes. Isso porque os passeios são planejados com antecedência, mas os turistas só ficam sabendo que a cota foi atingida na hora de fazer o passeio no parque. No momento que excede essa capacidade de carga, é uma característica dos guias já levar os visitantes para os outros atrativos. O diretor do parque admite que a reserva precisa de uma estrutura melhor, mas defende a necessidade de limitar o número de visitantes. Ele é biólogo e explica que aumentar a cota diária de pessoas pode trazer um impacto ecológico. O visitante quando entra neste parque nacional, ele está entrando num patrimônio natural mundial, um patrimônio da humanidade. Então é esperado que o parque tenha esses mesmos atributos na qualidade apresentada hoje, tenha daqui 20, 30, 50 anos. É isso que garante essa qualidade de ser um parque nacional, uma unidade de conservação. O parque fica no distrito de São Jorge, onde mora boa parte da população de Alto Paraíso. Muitos são empresários, que lucram com a visitação. Muitas pousadas foram construídas para dar apoio aos turistas, que chegam para conhecer o parque. Mesmo assim, a cota de visitantes ainda é um entrave para o crescimento do turismo local, assim como a falta de infraestrutura. As ruas da vila são de terra e estão cheias de erosões. Dona de um restaurante, Dona Natalina acredita que um lugar mais bem cuidado pode, sim, trazer mais visitantes e mais dinheiro para o distrito. Quanto mais capricho, quanto mais aceito, quanto mais higienização, melhor para o turismo, né? Para a gente atender mais o turismo. A empresária faz questão de cuidar da saúde, porque na cidade não tem hospital. Apenas um posto de saúde atende toda a população. O hospital mais próximo fica a 200 quilômetros. Nossa equipe falou com o prefeito de Alto Paraíso. Ele disse que a prefeitura já está tomando providências. Nós já estamos trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Saúde para que nós possamos transformar aquela unidade em um posto de saúde da família de fato. Para isso é preciso que a gente preencha alguns requisitos junto ao programa do Ministério da Saúde. A pequena cota de visitação e a falta de estrutura não tiram a beleza do parque, mas atrapalham o crescimento do turismo na região e a geração de empregos e riquezas para a cidade. Legenda Adriana Zanotto